É a vida dele, é a vida dele, eu não falei, eu não falei Parabéns, obrigado André, tamo junto, mano, é nóis Não, mas o Six também jogou errado, o Six era pra jogar com nós É a esquerda Ele foi jogar X1 ali, confiou e morreu É tudo esquerda, pô, avançava esquerda, porque tinha passado a cara pra direita, tava até no troca Jogou pra onde Six, direita? É, tô no carinho da direita, hein Eu dei cinco, eu tô indo naquele cara ainda, Six Eu dei um mano Vou deixar pedir Curitiba, André Ah, o Bec Cara, esse time da BD sempre faz muito aqui nos treinos, né, viado Todo treino os cara tá combatendo muito Desde ontem, vai, desde uns tempos Olha o Twitter Que isso, obrigado Terron, pelos subs, ô louco É chuva de sub Vai dar uma capa aqui então, você Aí, ó, sem ser, não tá aquelas coisas Mas é peito, safado, pula aí então Pula Que isso, calma aí, calma aí Calma aí, Terronzinho Vai lá daqui, né, não sou bobo Oi O Delo, o Delo, o Delo postou assim Não existe isso O Six é um dos jogadores da atualidade Encaixaria perfeitamente no time A verdade é que o cenário emulador não é rentável financeiramente E é muito difícil pagarem por jogadores O Delo Não, o Delo? Ele falou, porque o cara comentou assim Só que o LP já falou que não vai pagar multa Aí o Delo Não existe isso O Six é um dos jogadores da atualidade Encaixaria perfeitamente no time A verdade é que o cenário emulador não é rentável financeiramente E é muito difícil pagarem os jogadores Obrigado, Terron, mano Eu distribuo 10 subs pra gente Pudeu Pudeu Obrigado, Terron aí no chat, rapaziada Fez a boa pra geral, mano Fez a boa aí O hype train inteiro aí do chat, mano Brabão, Terron, obrigado Então pode começar a montar um time aí na tropa, então, Six Mas é mesmo Por isso que ele fez isso Bota, Kaique É, pode começar a montar seu time aí Falou que você vai querer montar um time, então, aí Vou pôr a tropa, o Sbac É Tropa Six Tô sem coordenação motora Tô som ainda Desanimou, moleque Foda Obrigado, Nip Pô, 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 Nicolai, mano Tamo junto Quem é que matou o Lodge aqui? Esse Deadpool é o que era o Krauk da Baze, né? Era, era Olha, caralho, do nada surgiu um Deadpool no cenário agora Do nada Conhece todos os moleque Ele tava farfando o Jota da Netfuzer, era a resenha? Era a zoeira, era a zoeira Ai, mano, primeiro do dia não dá, irmão Sai do meu corpo, Zig Zira de sono Cheio de sono Foi nada Tô com sono Minha irmã Não vi, não vi bem hoje Do meu sapato, pouco da manhã, sei lá Aham Ah Ah Tô, vários bagulho, nego, postando um negócio de Stranger Things Ainda nem vi, mano O quê? Onde é, abri o Twitter, é só pra ver spoiler de Stranger Things E soltaram? Tá soltando Obrigado, querida gente, parabéns aí no chat, rapaziada Tamo junto, mano Complexo? Oi Parabéns, irmão Obrigado, meu Relíquia Eu tava te chamo Dei tudo certo na sua vida, irmão Para de dar peito, cara Meu Deus, mano Só entrou pra falar isso aí, cara? Obrigado, cara Tamo junto, mano É nóis Sim, LP Entrei só pra dizer parabéns, um mano aí, tá, LP? Pra acabar as salas vidas aí, mano Tá ralando Tem sete vidas Tá aquecendo a assistência aqui ainda Tá todo durão, mano Cheio de sono ainda LP que gosta de coisador Pô, tá vendo umas séries ali Porra, tem dinheiro não, rapaziada A multa do Six é cara Tá vendo um tebote teguinho, rapaziada O pisote lançou hoje Ai, mano Que faz isso? Ai, mano 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 Ainda matou três Nessa ponte maldita ainda Vai, roxa aí, bobão Vai levar os três ainda Quer ver? Ele sabe fazer uma granada como nunca Vai Caralho Fim de jogo só na lata Caralho 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 Moleque Meio a senso do cenário Flup, velho Eu também concordo Eu tô nessa O Flup, apesar dele Beleza Por que eu achava que ele era novo? Um, porque eu cheguei agora E dois, porque o que o Bruno não falou Ele não tava aparecendo tanto antigamente Agora que ele tá aparecendo Flup é um moleque muito bom Um dos melhores também E você tem que lembrar que Flup e Terror jogaram no mesmo time que era a NSE Exato E o Terror foi MVP E o Flup era um jogador Todo mundo sabia que era bom Mas o destaque da equipe era o Terror Sim Não que o Flup não fosse o merecedor de destaque Mas quem fazia o destaque Quem fazia rodar o jogo naquela época era o Terror Exatamente E aí isso diz muita coisa com relação a prioridades no primeiro momento É muito brabo E a gente tira também, galera A gente tira muito também O histórico da coisa, né família Por exemplo O que que eu particularmente analiso Por causa do Complex aí Que tá na tela pra vocês Complex passa cal Joga de suporte Joga de rush Monta tático E tá jogando bem E tá jogando muito Há pelo menos um ano e meio Não foi tipo assim Ah, nessa última Copa Copa NFL O Complex quebrou tudo Não, ele tá quebrando tudo Há um ano e meio Tipo, mano Não tem como tu não botar um cara desse Entendeu? Numa lista de top Ele tá muito tempo numa boa fase Entendeu? É isso A boa fase acaba nunca É É igual o T9 T9 é outro maluco também, meu irmão A boa fase acaba nunca, né? É, não tem como O T9 é outro cavalo, velho Cara, e para pensar que Para pensar que os quatro Três que são da Dollars E o T9 que era a Dollars, né? É, mano Tem como Então Eu vou pela primeira vez em Bienal Nunca fui Quero saber o que galera vai fazer Cestando hoje Você que tá acompanhando aí No chat Diz pra nós Você vai cestar fazendo o que? Tem gente que eu sei que vai Cestar Assistindo Stranger Ah, não Com certeza Já vou Stranger A gente vai acessar no Stranger Things Eu, por exemplo, não assisti Assisti a primeira temporada só Cara, eu vou te falar Eu zerei Vale muito a pena, Bruno Então Eu tô ligado Eu zerei Eu queria zerar lá a casa de papel E zerei no voo agora Então Eu vou te falar que Eu só tinha assistido a primeira temporada também Aí quando saiu a quarta temporada Eu dei uma chance de novo Aí assisti Mano Em uma semana Eu assisti a segunda, terceira e a quarta Então tá bom É muito bom E a quarta temporada Tá muito boa Porque ela Ela não tá com uma pegada tão infantil Ela tá com uma pegada mais terror Tá muito bom Gosto assim Gosto assim Apesar de eu não gostar tanto de terror Eu não gosto desse pegado tão infantil Agora se tem suspense eu gosto Deve ser mais dessa pegada também O Dello disse que não vai liberar o Six Porque ele ainda tem contrato com a tropa É isso? Ah, mas aí tem contrato Negocia e já era Normal isso É, isso daí é normal, galera É normal E não existe que ele é jogador de graça também É, com certeza Se o jogador tem um contrato Ele não existe que ele é jogador de graça Isso daí não passa Mas obviamente se o jogador não faz mais interesse Por exemplo, a tropa que não Parece que a princípio Não tem mais atividades da equipe da elite Da tropa Aí o cara vai ter uma negociação de preço Mas isso é normal, pessoal E claro Investiu o jogador Pagou o salário do jogador O jogador foi bem Se destacou Quando vendeu o jogador Tem que ganhar algo É natural Isso não tem nada a ver com ser ruim, galera É, isso é padrão Tem nada a ver com humanidade As práticas do mercado são sempre assim Tá vendo o problema? Não, tô vendo, tô vendo Não tem uma nossa frente Dois aqui, dois aqui na esquerda Dois aqui na nossa frente Deu 64 em um Acho que tem um Não dá mal, acho que Pega pra ele, mano Nossa esquerda, nossa esquerda, nossa esquerda Explore nele Caralho, que o meu pecau Amassa ele estrago Eu tenho? Tem mais um na Moku Tem mais um na Moku Mais um Salva aí, você tem que salvar? Tenta Finalizou a vida Finalizei e tô salvando Finalizei e tô salvando Tô segurando, tô enrolando Tô segurando Tô enrolando Cadê esse caralho? Tá aqui comigo Tá segurando ele aqui Vai se foder Cadê ele? Tá assim Tá botinhando Tô roubando ele aqui Não, não se puxou ninguém Não se puxou ninguém Não se puxou ninguém Pelo amor Caralho, velho Vamos sair, vamos sair desse gargalho Pelo amor de Deus Tem gancho aqui nos loot Mano, eu plantei Eu plantei a mina aqui Cadê o saco de cara? O cara não morreu O cara não foi pra minha mina Passou, jogamos muito com o pleco É, é do pleco Tá aprendendo? Aham Tá o filho, tá o pai Tem cara lá e na esquerda Lá, na esquerda lá Se matou o cara e morreu Como que você fez isso? Menina, menina, menina Será que dá pra jogar no reto aqui? Eu paro de entrar por aqui, complexo Vai ter que dar a minha Calória Que tem que ter que acordado Vamos dar mais aqui mesmo Do reto mesmo Vou descer Oito gelo eu tenho Nove gelo Passando aqui Vai ser pra mim aqui O bagulho é depois Vai ter pela outra forma Do 30 Vai ter que ir trocando Esse cara que eu tirei Complexo, quer que eu tirei Chegou o cara aqui, complexo Sim, sim, tá aí embaixo Ah, tá aqui no container É o cara só até agora, porra Agora esse cara logo É fraco Bora, 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 bora Bora, vem, vem Dá tiro nele Eu te alpe É isso, bora Tem para a mina agora aí, complexo Nessa aqui, colada? É Marquei pra vocês Vou te batizar nele Vem, vem, joga direita Jogou direita Vem, vem De capa deles De 21, de capa de 21 Vou, vou, vou Vem, vem, vem A minha banda Aqui ao pé ele A gente vai andar A gente vai ficar, ó Tá ó Vem, vem, vem Na gowitra, eu tôndando Na gowitra, eu tô鄉 Olha pra esquerda agora Trocação esquerda Olha, olha, olha Vem, em, limpa Guarda aqui, limpa Guarda aqui noион Tu, 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 tu T main Dêi 100 nele já Vai ser em cima É a sombra Há gelo Há gelo, há gelo A gente vai pegar essa skill e ficaram safe ainda, só que dá pra uma tomada direitona. Tá tomando da onde complexo? Direita e esquerda. Pera lá, se eu pegar a casa aqui eu vou ficar safe, vou segurar eles. Tu tá de gancho, eu não passo aqui sem gancho não, fiado. É onde que eu passo, tu só é. Tá safe, cara. Deu bom, deu bom. Mano, tem o cara aqui no chão lá. Tá aqui, tá aqui. Tem o cara no chão, ó. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Tomei, tomei, tomei da direita, na pedra da direita, completo. Ele vai descer com o direito. Tô sem gelo. Tá descendo ele, tá descendo ele. Vou dropar gelo. Desceu pra casa já, desceu pra casa já, ele vai ter que vir. É aqui o nosso, tem que ir. Mais um descendo, mais um descendo. Pega o descendo, boa. Boa. Tem na casa, tem na casinha. Tá aqui, na casa, na casa marcada ali, ó. Tô com 30 balas de AR, viado. Achei mais aqui. Eu tenho, eu tenho, tô de cara pinas. Dropei. Tô de farmas. Boa. O cara já passou não, mano? Não vai vir, viado. Não, 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 não passou. É, a gente tá carregando ainda, velho. Trocação lá em cima, em Alpen. Vou encostar na pedra aqui, vou encostar na pedra. Quatro. É lá em cima, tá vendo? Lá em cima da plataforma. Descendo pra direita, descendo pra direita. Pega o caixa. Ele aberta lá. Ai, não caí. Tá sola, tá sola em cima, completo. Relaxa, relaxa. O carão tá de... Pega a caixinha aqui, mano. Olha aqui, eu tô esquerdo. Mano, pode ser quase 4x1, não sei, não sei. Não tem minimamente. Relaxa, relaxa. Os cara vai ter que descer pra nós. Tá só. Sim, sim. Mas vão querer jogar a esquerda minha. Eu tô jogando esquerdinha aqui, eu tô jogando esquerdinha aqui. É, boa, boa. Nossa, nós dois juntos aqui. Porra, se chama drop aqui. Tem granada ainda. Deixa eu jogar a direitona, mano. Dá certo, será? O cara tá no drop da esquerda do CT-Beat ali. Dois. Dá pro cara não jogar pro... Puta direita aí embaixo, compa. É, é, é. Tem um cara que eu vou caô, Scully. No primeiro container aqui já. Primeiro container aqui já. Cê tem ele. Mas eu pulou. Tá de Everly. Tem um direitona lá em cima, lojinha, hein? Deu bem lojinha, deu bem lojinha, pra eles. Deu bem lojinha, deu bem lojinha. Deu bem lojinha, deu bem lojinha. Deu bem lojinha, deu bem lojinha. Tem uma esquerda aqui, me esquerda, Six. Vai ter, tem uma esquerda aqui. Boa, boa. Nós temos aí, nós temos aqui. Negativo. 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 Vou healar, vou healar, vou healar. Caiu um paraquedas agora. Caiu um paraquedas agora. Ah, tomei um C80 pro lado da... Tá salvado, dá pra salvar, calma. Vem muito, vem muito na boca. Calma, calma. Vira pra cima. Deitou um. Amor, vou salvar, vou salvar o complexo. Ah, tomei um TK, atrasou um selo, mano. Salvou a antena, salvou a antena. 4x3, é. Tô dando kit. Os 4 antenas, os 4 antenas. Ruxou na esquerda e suas. 31 complexo. Diabo tá na direita aí. Ruxou um, tá na esquerdinha. Ah, tomando só capa de carapina. Ele tava assim por quê, mano? Ele foi a cabeça de dor, que não tá boa. Boa? Ai! Pega aí. Caralho, você vê que o... Antes eu tava solo, viado. Ele tava solo e salvou todo mundo, viado. Esse doente aí, do surta. Salvou todo mundo? Salvou, ele tava assim. Matou eles aí embaixo, viado. Era eles ali na guarita, matou tu na guarita. Era, tu era na guarita. Caraca. Ele tava solo. Safadinho. De cara, de cara, de cara. Lá tu morreu. Viu nice? Não, eu sei que ele viu nice. Mas eu vou avançar, vambora. Bora, bora, bora. Para mirão, para mirão. Vai. Para mira, suporte. Poxa, ele não tá na pedra. Ah, mano. Tá pedra, tá pedra. Tem gelo. Tá bem, ele consegue. Deu bem, deu bem da pedra. É laudinho. Ah, mas tem um negativo à direita na pilastra aí, mano. Vamo morrendo. Vim aqui o meio. Vim aqui, vim. Bora. Tá no caminhão, Dionys. Tá vindo essas fotos. Um tiro, um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro, um tiro. Ah, um tiro, velho. Caralho, viado. Ah, laudinho tava aí. Acho que eu mandei vocês prestar atenção. Tava tudo flanqueado já. Tinha um fundo esquerdo, tinha um da pedra, parado. Imaginei o da pedra, filho. Claro que o Dionys falou. Se não tiver pedras, o quê? Não, ele já tá... Esse da direita aí, caralho. Fudeu com o batalhão, filho. Tudo bem que era. Tá. O da pedra. O da pedra é do Tu. O Tu matou você. Ele já tinha visto vocês. Ele esperou só vocês descer. Se tivesse no meu corpo, eu não morria, velho. Era eu? Não, não. Podia ter pedra, mas eu vi na direção da pedra que ele não tinha como abrir. Se ele abrir, ele morria pro Dilla. Ele já tinha visto você. Ele já tinha visto você. Ele deixou você ficar no meio pra rajar o segundo pra deixar todo mundo no rock, pô. Ele deixou você passar mesmo. Nossa. Nossa. É isso aí, hein? Hum? O Surta vai morrer agora. Nossa, tem luta. Vai morrer. Vai. Ó o Surta. Ele não morreu pra nada, velho. Vai sair de vida. Vai sair correndo. Olha isso. Tem a mal pra mim. Olha. Olha. Não vai morrer não, filho. Sai daí. Ai também. Pô, olha isso. Muita granada, mano. Olha isso, cara. Que moleque bom, velho. Ah, mano. Ah, vai do céu, velho. Ele é muito inteligente. Tem nem como não saber quem é, mano. Tão bom que ele é. Descobredo, cara. Grotário, velho. Presta atenção. Vocês lembram qual foi a... Qual foi a... Um foi que fechou as duas safes ontem de bermuda. Acho que tem de bermuda ontem. Na empresa, né? Tá puxando muito pra aí. Ai, caralho. Não acredito. Cara, se a... Se a gente pegar... Essa cal... Se a gente começar treinando essa caldo em mil. Acho que fácil. A gente chega em qualquer lugar, tá ligado? Essa caldo em mil é boa, velho. Até se for fechar lá pra angada, tá ligado? Nós consegue... Nós consegue... Nós consegue fechar. Por quê? A caldo... Essa caldo em mil. Porque se você for pegando represa... Você é um dos primeiros times a pegar represa. Você cai em um mil. E a gente faz um... Uma rotação meio aqui morta. Depois eu falo. Depois eu explico melhor pra vocês. Da rotação meio. Na turnzinho não dá, né? Outro patamar. Ó, ó. Ó a criancinha. Tem ela. Esse time aí vai ser difícil ter fase ruim aqui, velho. Eu acho. Eu sei lá. Os três times tão muito bons, velho. O PA mais. O flux tá muito bom, velho. Tá. Os três tá muito roubado. Tipo... Esse tá muito roubado. Mas o flux também tá muito roubado, tá ligado? Vou tirar o Knight agora. Coach e jogador. Esse time já tá bugando muito, velho. Mano... Não é quatro misteriosos não, né? Não. É três. O blast de out next, né? É. Tomou na orelha ele. Joga o Knight. Joga o Knight já. Joga o Knight já. Ah, cara, como não morreu, velho? Tem caixão, um capinha só. Ele tá te matando. Geral joga de caminho pra não morrer, filho. Dois caminhos, um CR. Toma. Toma. E o Namit, pra finalizar isso. Ah, olha o caminho. Esse é bom, John.